Olá a todos seja bem vindo ao meu canal mais uma vez pessoal uma placa 775 ddr2 certo eu fiz um vídeo isso aqui é a continuação do vídeo anterior é a g31 tm7 eu terminei de trocar os capacitores que eu tinha mostrado para vocês tá aqui ó troquei cinco capacitor certo todos estufados né vai dar para mostrar aqui isso aqui ó esse aqueles dois ali da memória certo mais um pouquinho lá no canto foram dois aqui tem um aqui no canto perto da debug aqui certo graças a deus deus tudo certo desligar aqui um momentinho para que tá funcionando já tá tá de noite aqui tá pessoal lá ok aí o que pessoal não vai ficar funcionando aqui ó aí produzir o vídeo tá então aqui dá tudo certo graças a deus tá então deus continua abençoando vocês pessoal até a próxima se deus assim quiser